Oi gente, olha só. Duas mulheres que participaram de um esquema de falso sequestro passaram por uma audiência de custódia na tarde de ontem. A justiça concedeu liberdade provisória para essas duas mulheres depois delas terem sido presas na quarta-feira, no bairro Morada do Vale 1, em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. A prisão aconteceu depois de uma investigação da polícia civil porque o esposo da falsa vítima procurou os policiais para informar que a companheira devia para as giotas. E estes teriam sequestrado ela e exigiam o pagamento de 10 mil reais para libertar a mulher. Foram enviadas diversas mensagens com ameaças do celular da vítima, fotos dela amarrada e exigindo o pagamento da quantia em dinheiro em algumas horas. Caso contrário, iriam matar a companheira dele. A polícia encontrou a localização do celular da mulher e, chegando no local do falso cativeiro, encontraram uma amiga que confessou ter forjado o sequestro junto com a falsa vítima. De acordo com o companheiro, ele fez vários pagamentos de supostas dívidas da mulher com as giotas, chegando a quase 7 mil reais. Agora, as duas envolvidas vão responder pelo crime de extorsão majorada. Eu sou Juliana Vieira, direto aqui da redação do Porto Alegre 24 Horas. Para mais notícias, acompanhe o nosso Instagram.